A CIDADE NO BRASIL O primeiro-ministro de Israel chega a Washington para discutir a paz nos territórios ocupados. Chegam amanhã às livrarias 10 anos de reflexões inéditas de Carlos Drummond de Andrade. Os detalhes você vai ver no Jornal da Globo logo depois de você descobrir quem vai ficar com a arca perdida. Até já. Até já. E diga onde está o vazio? A prova, a arte, pela... Será que tem alguma coisa diferente pra ver? Chips. Queijo e cebolinha. Alho e cebola. Chips da Nabisco. Um snack fino, crocante e natural. A questão é... Chips faz a festa. Nabisco. Ninguém faz lingerie como o do Loren. Ninguém. Do Loren, você até esquece de tirar. Porque com o do Loren, você se sente tão confortável que parece que você não está usando nada. Não perca a liquidação MAP. É só até sábado. Esse televisor CCE de 20 polegadas, controle remoto, que custava R$ 45,900, está agora na liquidação R$ 37,500. Compre seu TV CCE na liquidação MAP. Nesta hora de risos, de abraços, de muita emoção, é que a gente sente o valor de tudo aquilo que tivemos. E ajudou muito a chegar lá na frente. Hoje, etapa mais de você em você mesmo. Os filhos já estão crescidos, não é? E você sempre informa, hein? É seu filho? Que saúde! É que o leite desnatado Glória tem todas as qualidades e o sabor do leite fresco. E não tem gordura. Vai dizer que é sua filhinha. Ela não é uma graça. Nossa família se trata com o desnatado Glória. Será que ela tem compromisso essa noite? Leite desnatado Glória. É pra quem se trata bem. O Ernesto nos convidou para um samba. Ele mora no Brás. Nós fomos, mas não encontramos ninguém. Sabe onde fui encontrar Ernesto tempos depois? Aqui, na lista de endereços. Você também vai receber uma, tim-tim por tim-tim, tudo sobre a nossa querida terra da garoa, por rua e endereço. Ah, é ótimo ter São Paulo à mão. Lista de endereços da Telesp. Um milhão e meio de exemplares. Aqui, São Paulo se encontra. Para a melhor família do mundo. Feliz Páscoa. Muita saudade. Chego logo. Colômba Pascal Balduco. Para se fazer presente. Aproveite a liquidação, Jumbo Eletro. Venha ver. Monarque BMX Superstar, Aro 10, 3.900. Monarque Super 10, Aro 27, 9.900. Quem faz a melhor oferta, faz a melhor liquidação. É pintinho. Tente, é muito. É muito. É um lanche instantâneo. Salsado, leve e paz também. Com que nós. Beberem tão gostosos. É só abrir, se pôr e mexer. Juntinho até dar mais prazer. Seu lanche num flash. É Orloff? Claro, só podia ser Orloff. Orloff é mais pura. Também é três vezes destilada. Por isso você não se arrepende amanhã. É ela. Será que vai ser bom? Te conto amanhã. Pense em você amanhã. Exija Orloff hoje. Sempre novas emoções nas Lojas 100. Lavadora Brastemp Luxo. Apenas 35.900 à vista. 35.900. Brastemp pelo menor preço. Sonas. Próxima segunda em Tela Quente. Ele está de volta para enfrentar seu mais difícil adversário. Eu vou sofrer você. Eu quero ver. Sylvester Stallone. Hockey 3. Um combate emocionante em Tela Quente. Próxima segunda. É um choque o que vem por aí. Tela Quente. Oferecimento Volkswagen. Qualidade e tecnologia do líder. É um choque o que vem por aí. 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 É um choque o que vem por aí.